Salve, salve galera! Voltamos com mais um vídeo aqui no canal Super Team. Vídeo novo, vídeo novo, por quê? Final Fantasy XV Pocket Edition. Bora lá? Opa, versão nova galera, ó. Vamos procurar esse Dave. Mas antes, seguinte, vídeo 2. Galera, ó, como já ocorreu algumas batalhas, agora nós vamos explorar algumas habilidades. E é o que tá sendo mostrado aqui no caso o nosso PA, ok? Então eu vou desbloqueando algumas habilidades, como o Aparar, que é muito bom. Muito bom, ok? Vocês vão ver em batalha como que isso é útil. Tá lá? Claro, claro. Aumentando as nossas habilidades, gastando o nosso PA, nós vamos tornar o nosso personagem um pouquinho mais forte aí pras aventuras. Só que o que acontece? Eu posso gastar mais, né, porque eu tenho mais 10 PAs, ó. Eu tenho o Contra Guarda, que tá aqui da Barbinha, e tenho o Combi Petuoso. Pra aumentar a força, né, do nosso personagem principal. Então, bora ativar. Opa, 2. Então vamos procurar o Dave, que é a nossa missão, né, do nosso segundo capítulo aqui. Do capítulo 1, na verdade, mas o vídeo é o 2. Vamos lá, que é a noite, galera, ó. Não vejo muita coisa não, então... É até perigoso, né, ter algum monstro aqui. O que é que tem aqui, ó? Alguma informação, alguma informação. O que é isso? Bicórnio, mutante avistado. Meu Deus, o que é isso? Conhecido como Sangricórnio. Eu não conheço esse inimigo. Será que tá por aqui? A noite ainda mais não dá nem pra ver, né? É perigoso. Meu Deus, deixa eu passar por aqui pra dar uma olhada. O que que tá acontecendo? Opa, passou, passou, pessoal. Passou aqui por mim. São os monstros? Será que são os Bicórnio que estavam falando na carta? Vamos lá, ó. Vou curar aqui, né, usar a minha poção de cura antes de iniciar a batalha. Ok. E bora batalhar. Segurar aqui o ataque. Ó, tenho 102 de habilidade. Ó, gastei. Segurei. Gastei também, ó. Olha lá, descendo. Vai regenerando. Vem, meus companheiros. Opa, aqui, ó. Vamos aparar agora, ó. É adaga com adaga. Então é ataque com ataque. Oh, maravilha. Agora deu certo, galera. Vamos eliminar esse... Opa, aparei, aparei. Olha isso, a esquiva. Show de bola. Aprendemos, aprendemos. Pessoal... Ó, tá no início do jogo ainda, hein. Lembrar que nós estamos jogando pra IOS. Show de bola. É moleza, gostei. Mas eu tô achando que esse aqui não é o nosso vilão, hein. Deixei o cactuzinho ali pra cima, que eu quero seguir a minha missão. Depois eu vou no cacto. Opa! Então tá lá, pessoal, ó. Carne de Anak. Vamos coletar esses ingredientes aqui pra poder dar um atributo a mais na nossa missão. Ótimo. Já tenho dois quests aqui. É... Os dois ingredientes. E procurar o Dave. Que é o nosso personagem aqui. Que se perdeu na floresta, no deserto. O que será que tá acontecendo com o Dave? Estamos aqui, pessoal. Ó, eu sei. E pelo que a Cindy falou, ele se encontra no... Em uma cabana. Ele saiu pra caçar... Opa, inimigos! Batalha, batalha, pessoal. Pra parar, parei. Parei o ataque. Show de bola. Dente de sabre. É o nosso inimigo, pessoal. O que eu posso dizer, né? Ataca. Habilidade, habilidade, habilidade. Ó, aparei, aparei, aparei. Gastei toda a minha habilidade, galera. Eles tão vindo, eles tão vindo, eles tão vindo. Ó, me acertou. Opa, esquivei, esquivei. Show. Não gasta habilidade, não gasta habilidade. Então eu posso esquivar. Vem cá. Ótimo, ótimo. Deixa eu pegar outra aqui embaixo. Vem, galera. Me dá cobertura, dá cobertura. Show! Vamos lá, vamos lá. Concluímos mais uma missão. Show. Será que... Opa, olha lá. É o Dave. Dave Albu... Brienne. É, Dave. Ele deve estar falando do monstro, galera. Claro, vou perguntar meus amigos aqui, porque isso é uma democracia, a gente tem que conversar. Vamos lá, meus amigos, e aí? Bicórnios, galera. Bicórnios. Será que a gente vai encontrar eles por aqui? Ok, ok, missão concluída, porque nós já encontramos o Dave. Agora, o invasor mutante. Ainda tem receita, hein? Do Ignis. Calma, Ignis. Vou arranjar aqui seus ingredientes. O que você quer? É carne, né? De anuque. Deixa eu ver se eu acho aqui nesses itens. Porque eu não vou ficar sem completar a sua missão, que eu quero aumentar o meu poder. Eu sei que essa receita sua aí, ela é muito boa. Então, deixa eu ver aqui no mapa o que eu tenho. Opa, aqui, ó. Nosso deserto, ó. Iniciamos lá de mal carro. Posto. Já estou aqui no meio do deserto. Vocês vão voltar. Show. Tudo escuro, tá difícil andar, né? É perigoso, mas... Eu ainda procuro... Opa, encontrei algo ali em cima da casa, ó. Eu vou clicar aqui no mapa. Achei um caminho. O bom é que você clica no mapa, ó. A pedra de construção. Pedra de construção, isso é bom. Pedra gigante. Opa, alguns itens aí, galera, ó. Segue com nós, segue com nós. Vai se localizar no mapa aí. Show de bola. Vamos lá, vamos seguir essa bússola aqui que está me indicando um outro caminho. Opa, será? O que é que tem aqui? Carne de Anak. Falta só mais um ingrediente. Missão concluída. Espetinha moda. Fazer uma pausa? Claro. Vou acampar aqui, ó. Já tem comidinha pra nós. Vamos lá. Vamos lá ver o que vai acontecer agora. Só na fotinha. Capricha, hein, Ignis. Ei, delícia. Aumentou o ataque. Ui, gostei. O que mais? Olha a regeneração do PV aumentando a velocidade. Muito bom. Comidinha no deserto. Uma PA, ó. Quantos de PA? Subiu de nível? Nada. Deixa eu ver se eu evoluo. Golpe crescente. Aumenta a área do elemento. Opa! Causar mais dano. Porque o nosso inimigo é bem difícil. Eu vou aumentar esses ataques todos. Tá bom. Acabou o PA. Acabou o PA. Não adianta. Não adianta. Olha a quantidade, galera. Olha a quantidade que tem. É, só tá no começo, hein. E isso é um POC Edition, galera. Lembra? Opa! Já ganhei mais PA. Amanheceu! Agora tô enxergando melhor. Agora tô vendo. Olha! Olha! Fizer... Bora lá, bora lá que eu quero... Oh, oh! O que que é isso? Caramba! Sangre e córneo. É eles? Vamos lá, pessoal. Ó, o que que aconteceu aqui? Agora eu tenho combinação com meus aliados nos ataques. Isso, parece. Olha lá! Vamos ver. Vamos ver como é que funciona, ó. Estou atacando. Usei minha habilidade. Show! Olha, chamei meu companheiro pra perfuração. Perfura, perfura. Olha lá! Show! Realiza certos ataques no momento certo. Deixou enfraquecido. Ótimo. Agora eu vou com a minha habilidade. Dos cintos de dano! Show, show. Caiu. Derrubou, derrubou. Vem, galera. Olha o combo. Olha esse. Show! Ha, ha, ha! Estou de bola, estou de bola. Deixa eu cercar aqui. Vem, vem! Ui! Já atropelou aqui, mas não dá nada não. Dá nada não. Vamos, pessoal. Vamos pra cima, vamos pra cima. Sangre e córneo. Ah, ele é bom demais. Não tem, não. Não tem pra você, não. Chama o Dave pra vir ver aqui como é que se batalha. Ui! Ui! Aparei, aparei, aparei. Ha, 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 ha! Ai, que... Ô, meus compan... Meus camaradas ali caíram, ó. Não conseguiram, não. Bora em cima, bora pra cima, bora pra cima. Show, show, galera. Show. Tem muito life. Muito life esse Sangre Corne. Será que nós vamos encontrar vários inimigos desse tamanho pra enfrentar? Será que nós vamos encontrar o Ifrid? Shiva? Será que vai ter personagem gigantesco igual o Sangre Corne? Venha cá, venha cá. Corre de mim, não. Vou te pegar, garoto. Show! Show! Batalha! Muito bom, muito bom. Deu nem pra passar de nível, mas... Show de bola! Bora falar com a Sid. Acabou. Eu gostei, eu gostei. Show de bola, galera, ó. Batalha em combo, hein? Ring, ring. Bora entender esse telefone. Bora, atende aí. Opa! Nossa, o carro tá pronto, é isso mesmo? Bora lá, que eu quero andar. Vamos sair, vamos mudar o mapa, galera. Vamos mudar o mapa, hein? Deixa eu... Deixa eu... Opa! Gostei, hein? Vamos equipar nossos personagens, vender. Vamos lá, vamos conhecer um pouco. Vamos tocar no botão vender primeiro. Deixa eu vender alguns itens. Vou vender tudo, né? Concha estelar, espinho, relógio. Nossa senhora, tudo isso eu vou vender. Vendi, pronto. Agora é hora de comprar. Espada de duas mãos, ó. Aumenta o meu ataque. Olha ali, galera, ó. Aumentou o ataque. Eu tenho 1.725. É bom que a galera que tá estudando empreendedorismo aí, ó. Comece a entender um pouco de finanças, né? Então, ótimo. Equipei. Diminui o custo da espada. Eu tenho o meu dinheiro. Show! E olha que bacana. Eu posso consultar a minha loja a qualquer momento, ó. Cliquei aqui e posso comprar. Não tem nada novo, né? Infelizmente. E posso também equipar os meus heróis, ó. Os meus personagens aqui. No caso, o meu grupo. Noctis. Noctis. Ignis. Que nosso cozinheiro aí. Show de bola. Adaga. Vamos lá, mais quem? Ótimo. Gladiolus. Gladiolus. E Própito. Própito. Que nome difícil. Ok. Ok. Ó lá. Não dá pra comprar mais nada, né? Mas tá bom. Já comprei uma espada de duas mãos. Que eu tô louco pra usar. Pra ver como é que vai ser na batalha. Ok. Aqui o que eu tenho? Poção. Ótimo. Então. Cadê o carro? Quero carro, galera. Quero carro. Opa. Entrei aqui de novo. Deixa eu procurar Cindy. Cindy. Cadê você? Aqui, garota. Ó, olha aqui. Show. Claro. Opa, eu não vou nem perguntar meus amigos. Vou aceitar aqui, ó. Ótimo. Ótimo. Vamos passar nessa pousada antes. Missão concluída, pessoal. Seguinte, ó. Fechamos nosso segundo vídeo pra pegar a estrada. Vamos pegar a estrada. Já salva a playlist. E vai ter mais vídeo novo aí de Final Fantasy XV. É isso. Show. Concluímos a missão. Já deixa nosso... Já deixa o mega like aí no nosso vídeo. E comentário, galera. Ó, lembrando. Vídeo novo. Segue aí na nossa playlist. Já deixa o comentário. E... Likezão. Fui. E...